Desde que a Aline teve o marido morto e a casa destruída, meu filho Jonatas tem trabalhado do dobro pra ajudar a viúva. Isso não tá certo, você tá se sacrificando muito. É, tô fazendo é de coração. Eu não vou negar... Mas toda essa dedicação e empenho, sei bem o que significa. Tudo é saudade... Tudo é amor, filho? Amor? A Aline, você é capaz de fazer tudo por ela? A questão é o que ela sente por você. O Jonatas é um sujeito ótimo, ele é primo do meu falecido marido. Ele tem sido maravilhoso comigo, mas não é namorado. Dia 8. Estreia sua nova novela das 9. Eu sei que a Aline é a mulher certa pra mim. Eu tenho certeza que a gente vai ficar junto. Terra e paixão. A esperança é uma semente.